No ano passado, o Big Brother foi um dos assuntos mais procurados na internet. E eu não poderia deixar de falar de dois aspectos no vídeo de hoje. O primeiro, o cristão deve ou não assistir ao Big Brother? E o segundo aspecto que eu gostaria de tratar com você é o seguinte, na Bíblia existe um Big Brother real com o qual você deve ter um relacionamento diário. Acompanhe o estudo de hoje. A primeira pergunta é, o cristão deveria assistir o Big Brother? Algumas pessoas sinceras leem 1 Tessalonicenses 5, 20 e dizem que sim. O texto diz que devemos examinar todas as coisas e retermos o que é bom. Entretanto, devemos recordar que não podemos entender o pensamento de um autor lendo apenas uma linha do que ele escreveu. O mínimo dos mínimos dos mínimos é ler um parágrafo. Quando você lê 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos 19 ao 22, na verdade é o verso 22, que diz para examinarmos tudo e retermos o que é bom, você percebe algo de muito interessante, que este pensamento está em um parágrafo em que o apóstolo Paulo fala de nós avaliarmos as profecias, deixarmos de lado os profetas falsos e retermos aquilo que é bom. Ou seja, retermos as profecias boas e deixarmos de lado as profecias ruins. Então, não deveríamos usar esse texto para justificar o assistir ou acompanhar certos programas que contradizem princípios bíblicos. Se você quer uma resposta bíblica quanto ao assistir ou não ao Big Brother, você precisa recorrer a alguns textos. Eu não estou aqui dizendo para você ser um bitolado em relação ao que acontece no mundo e na vida, mas nós devemos lembrar de que o nosso comportamento é moldado por aquilo que nós colocamos dentro da nossa mente. A nossa mente, ela é, o nosso cérebro é um órgão que é maleável, ele pode expandir, ele muda suas conexões. Então, nós precisamos, ao colocarmos uma mensagem, um conteúdo para dentro da nossa mente, precisamos primeiramente considerar o que está em Filipenses capítulo 4, verso 8. E considerando esses princípios, você vai ter a resposta. Se um cristão deveria ou não assistir ao Big Brother. O texto diz, na nova versão transformadora, o seguinte. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Eu não vejo essas oito características presentes no Big Brother Brasil. Então, se não dá para ver essas oito características nesse tipo de programa, é óbvio que o cristão, à luz do texto bíblico, não deveria acompanhar esse tipo de programa. Eu não vou ser aqui um hipócrita em dizer para você que eu assisto só programas 100% de acordo com a vontade de Deus, porque eu também não faço isso. Eu sou um pecador. Eu tenho uma natureza pecaminosa como você. Entretanto, Deus tem me dado consciência e tem me ajudado a ir crescendo nesta área. Eu tenho percebido que algumas coisas que eu assisti e não devo assistir mais e que algumas coisas que eu assisto na TV eu preciso deixar de assistir. E outras que são boas, assistir menos. A nossa vida é assim, é um crescimento. Agora, o que nós não podemos fazer é ignorar os nossos problemas e justificar os nossos comportamentos e gostos equivocados. Nós temos que ser honestos e reconhecer que gostamos de fazer certas coisas erradas, mas não podemos, ao mesmo tempo, ser hipócritas em dizermos que essas coisas erradas são certas em si mesmos. E, por exemplo, assistir um tipo de programa que não se enquadra nesses princípios de Filipenses 4.8, obviamente, não é da vontade de Deus para a nossa vida. Ainda mais considerando que o nosso cérebro cria conexões, caminhos diferentes que nos levam a comportamentos, atitudes diferentes. Existem outros textos bíblicos que nos advertem contra colocarmos coisas ruins na nossa mente. Outros textos bíblicos nos advertem quanto ao gostar de certas coisas erradas que existem no nosso mundo. Vou ler aqui alguns deles. Romanos, capítulo 12, versos 1 a 13, diz o seguinte. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Nesse texto aprendemos que, primeiramente, Deus quer que nós entreguemos o nosso corpo como sacrifício a Ele. Que dediquemos o nosso corpo a Ele. Isso significa que nós não vamos dedicar o nosso corpo àquilo que é errado, àquilo que é ruim para nós. Em segundo ponto, o texto diz, no verso 2 de Romanos 12, que não devemos imitar o comportamento e os costumes deste mundo. Se as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo como Salvador têm comportamentos que não se adequam à vontade de Deus, aos princípios bíblicos, nós não devemos imitar. Devemos fazer diferente. Até mesmo para sermos a luz de Cristo, para iluminar a vida dessas pessoas. E, no mesmo verso, aqui no versículo 2, é dito o seguinte, que devemos deixar que Deus transforme a nossa mente, o nosso modo de pensar. Para que Deus transforme o nosso modo de pensar, precisamos permitir que o Espírito Santo atue na nossa mente e precisamos cuidar do tipo de conteúdo que está moldando o nosso cérebro. Por isso, eu não consigo ver que um cristão tenha benefícios em assistir um programa como o Big Brother Brasil. Outro texto bíblico que devemos considerar nessa discussão, entre outros, que poderíamos considerar, mas não o faremos por causa do tempo, um outro texto é 1 João, capítulo 2, vamos ler aqui dos versos 15 ao 17. 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17. Não amem este mundo, ou seja, não é uma referência a não amar o planeta, é não amar as coisas ruins que há no mundo. Não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo o que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Olha que texto interessante. Primeiro, não devemos amar o mundo, as coisas que o mundo oferece, os prazeres ilícitos, os estímulos ilícitos, desnecessários e que fazem mal para a mente. Porque se nós amarmos essas coisas é porque o amor do Pai ainda não está plenamente em nós. E aqui é dito que o desejo intenso por essas coisas e o orgulho não vem do Pai, mas vem do mundo. E aí ele nos adverte, o mundo passa, bem como as coisas ruins que há no mundo. Agora, se você obedecer a Deus, você não vai passar. você vai ver sempre e eternamente. E sabe uma das coisas que contribuem muito para você transformar, renovar a sua forma de pensar? É adquirindo conhecimento, é aprendendo novos conteúdos. E eu queria convidar a você a se inscrever gratuitamente no Seminário de Finanças Bíblicas que eu estou preparando. Você vai ver aqui na descrição do vídeo um link para você clicar, colocar depois o seu e-mail e o seu nome, porque nesse seminário eu vou ajudar a você a aprender princípios bíblicos para a administração financeira, princípios para a programação da sua mente, porque antes de você ter dinheiro, você precisa ser alguém. Antes de ter prosperidade, você precisa ser uma pessoa próspera. Então, esse tipo de conteúdo rico contribui muito para você criar novas conexões na sua mente, pensar menos em coisas insignificantes e pensar em coisas que realmente trazem um significado para a sua vida. Então, convido a você, inscreva-se no meu Seminário de Finanças Bíblicas, tenho muita coisa boa para repartir com você e que vão fazer uma grande diferença na sua vida. Acesse o link aqui na descrição do vídeo. E no próximo vídeo eu vou concluir esse aqui falando para você de um Big Brother real mencionado na Bíblia e que pode fazer uma diferença enorme na sua vida.